Como é que é, maltynd? Aqui está mais um play the game. Eu não acabo com os vídeos, pelo contrário, vou começar e vou começar em força. Um dos motivos que não tenho feito vídeos é o tempo, claro. Mas também, como podem ver, não tenho pequenas condições para gravar, como tinha antes. Mas o que é que eu vou fazer, mandei abrir uns posters, animes, etc. Que é para decorar aqui atrás para não ficar tão... Portanto, entretanto, acabei demorar um bocado a chegar, mas entretanto vou fazendo vídeos, já tenho alguns vídeos no Backlog, e vou mudar o tema do canal. Não é mudar, é acrescentar. Em vez de ser só sobre gaming, vou fazer um bocado de tudo. E vai passar a ser um canal de tipo de entretenimento e de informação. Ou seja, vai ter gaming, vai ter anime, vai ter filmes, vai ter jogos. Jogos no sentido de reviews, etc. Vai ter blogs, e mais. Vou fazer também cobrados com o pessoal do Youtube, ou de outros canais. Vou fazer jogos tipo de brincadeira de género. Como é que não jogar contra amigos, etc. Como é que não ficar mais ativo, mas com o pessoal sem jogar. Até mesmo com o pessoal de outros canais. É por aí também. Na chegada não é. Portanto, posso gravar cada um de sua casa, ou combinámos um sítio e encontrámos um caso do outro. E gravámos uns episódios esses por aí lidos. Ou seja, vou voltar. Já tenho aqui material que comprei a novo também. Vou fazer um bobo de aquisições já a seguir. E depois... Vamos vendo. Espero que estou bem agora, desta vez. Tem tudo para correr. Vou renovar os parceiros. Muitos não me enganai já. Os meus parceiros antigos. Vou passar do zero nessa área. E pronto. Vamos vindo, vamos vindo. Espero que tenham gostado de vídeo. Até a próxima. E PEACE. Estou de volta. Tchau, tchau.